A gente volta aqui, eu pago e a gente pega o violão. E levamos a gasolina para o pulvão. Não vão querer seu violão. Não vou vender gasolina assim. Vamos voltar depois. A gente volta aqui. Oi, tem alguém em casa? Ei, eu quero te dar uma coisa. Seu nojento! Olá! Olá! Oi! Ei, Pan! Vamos entrar? Não mesmo! Olá! Alguém em casa? Olá! Ei, Pan! Olá! Ei! 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 Tchau, tchau.